Cada vez que ele passar por mim conta uma volta. Tem que dar as 10 voltas e bater o final. Ah, isto é tão fixe! Isso é que ele se passou logo! Isso é que ele viu! É isso também eu queria! O problema é que vamos pôr no Facebook. E eu meto no Facebook, André! O André, metes no Facebook, está já no Facebook! Quem é que quer vir aqui contar? Já fiz por 20! Já vim por 20! E nós fizemos dois? É nós voluntários? Espera aí agora! E eu marquei! Vocês vão ver! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vox! 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 Um gol, um gol, um gol! É uma bola a servir! Muito bom pá! Isto é brutal, meu! Eu já vi tantas coisas ruhigas desligadas! Se calhar tu me tivessem na hora que não se tivesse por tanto calor! Oh! Se tivesse, eu me apanhar! Estes queriam chamar-lhe na vida! Olha, o Bernardo, o Bernardo, mas diga-se, na parte que tem que ligar os votos. Olha, eu acho que a Minas, ela é muito boa. Olha, quem foi dar a bolisa, ela está deixada. O Bernardo! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito! Dá uma boa dar vinte voltas ainda. Onde, o consigo dar cinco, seis, sete. Dez! Onde, o teste, oito, oito! Olha só o coi. Deixo terei os votos. Olha só o treino. É um castigo que não dirá-te também. Olha aí, o outro! E se tinta sempre para o meio? Ah, tá! Que é para nós? Oh 40, o problema é que não sabes onde é que está o meio. Porque o meio está-se sempre a desviar. 2... 3... 4... 5... 6... 6... 8... 9... 10... 8... 8... 8... 8... 9... 10... 10... 10... 10... É o Tomás! O Tomás já estava a dizer que queria! Foi o Tomás! Foi o Tomás! 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 1... 2... 3... Oito! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Chuto! 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 Boa! Já! 2 falharam! 3? Eu! Só tu e o Ricardo, já falharam 3. Ô bá, já não vai entrar nem, pois não? Só tu me chave! É o que mais faço é o seu amigo! Não vai entrar nem, pois não vai entrar nem, pois não vai entrar nem, pois não vai entrar nem. Ô Lopes! Lopes! Já estás bom? Duas! Três! Quatro! Cinco! Acelera-nos! Seis! Sete! Oito! Dez! Chuto! Chuto! Vai! Eu olho para a bomba e ele não pode olhar! Zé! 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 Se eu vou olhar para o outro lado, é normal! Zé justo! Vai Marcos! É porque isso é corrupção... É pá! É pá! Eu não vou assim! Como é que isto se chama? Vai! Eu vi a Marcos! Eu vi a Marcos! A Marcos! Não me cagos! Tu! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Seis! Sete! Oito! Nove! Nove! Dez! Dez! Vai! Chuto! Chuto! Quarenta! 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ois, nove, dez... Ainda diz que fez com vinte. Fez com vinte participantes, não foi com vinte falta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Um, dois, três, sete, oito, nove, dez... 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 Eu pergunto o que é o que é a criação? Eu pergunto o que é a criação? É, é, é... Olha lá, onde é a percinha que eu não me mandei? É que o que é a criação? É que o que é a criação? É que o que é a criação? Olha, fico eu a faltar e é o Bernardo igual. Eu tenho que ir pela a piscina me dar um ataque. E o Manel? Eu também, mas atrás isso não conta. Mas atrás não conta, desculpe lá. Ai Eduardo, Eduardo! Tira, ainda parte disso! Pode fazer isto nas minhas três. Que parte disso? Cala-te-se! Oh, tem a minha mão! Ei, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uma! 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 É pá, eu tenho a ir mais atrás! Olha os olhos mais atrás me querem! Um! 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 . . . . É o que vai! O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Leve-te a fazer. O que vai fazer? O que vai fazer? Os pautões vão se dizer mais devagar. O que vai fazer é mais devagar. Mais devagar é de olhos fechados. Anda! Isle! Fala! É tu! E é... Ana! Não levou né? Vai! Olha, vai... É que vai no boli... É que tu está assistindo... tu ganhou o solo... Pois teve bem tempo toda... Porque ele também falhou o bolo, eu ia acolher, pois não vi o bolo. Deixa eu fazer o Rodrigo! Rodrigo, anda a rir! Ah, falta o Rodrigo para fazer ele! Pô! Ô caralho! Pô! André, posso fazer uma? Posso filmar uma? Vá-me a dar gol! Eu que sou o campeonato. Ó, outra volta! Vá-me a dar gol! Deixa eu andar isso a gravar. Vá lá! Epá, não me está a nenhum lado nenhum! André, se mete! Olha aí! Olha aí! Olha aí! André, André! Tá, tá! Tomei, tá! Tá aqui! Olha aí! Olha aí! Porquê que estás a ampliar? É o que me diz! É o que me diz! E aí! Gostou! Té, velho! Té, velho! Olhar! Ele tá... Colocando! Seja! Chuta! É, tá! Eu falhei a bola! Té, velho! Té, velho! Tô bem, com o teado! Tô bem, com o teado! Eu também, teu! Tô bem, o boho! Eu tomei umas euros! E eu não falhei nada! O que é que ele está a fazer outra vez? Sem merda faz o mal à cabeça. Ei! Não se feitam na frente agora! Sai-te aí! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! André! 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 André!